Olá pessoal, vamos para mais uma caixinha? Essa também é lá da Duda. Faz um tempinho que eu não compro dela e comprei de novo. E não podia deixar de mostrar para vocês, né? Vou deixar o número dela na descrição do vídeo. E aqui as redes sociais dela também, se você tiver interesse, tá aí. Vamos começar então. Eu não vou lembrar o nome, pessoal, para falar na hora. Mas depois eu vou deixar na descrição, na hora que eu for editar o vídeo. Eu vou deixar o nome de cada uma, tá bom? Espero que esteja aparecendo bem. Lembrando que depois eu vou deixar escrito aí, tá bom, pessoal? Tchau. 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 Eu já sou difícil de falar os nomes, imagina e lembrar. E ela não manda com o nome. Ela disse como ela já vende um preço mais em conta, para atacado, para quem revende. Daí se ela ter que contratar mais gente para poder identificar, daí ela vai ter que aumentar os preços, né? Que gracinha. Tchau. 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 Joguei tudo a terra ali dentro. É um aionio. Tava R$1,99 Bem baratinho Deixa eu jogar essa terra ali Essas aqui devem ser os babies Esse aqui deve ser o Orpette Orpette, não lembro Depois eu vou ter que olhar lá O nome de cada um Que fofinho, peludinho Que fofinho Oh meu Deus Dá vontade de esmagar Que fofinho Esse aqui parece que é o mesmo daquele ali Que fofinho 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 Depois eu coloco o nome de cada um Tá pessoal Espero que dessa vez eu marco certo Que outra vez eu inverti todos os nomes Plaquinha Pra colocar o nome das meninas Olha só Olha só Que belezura Olha só Olha só Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E a última. Acho que é Dorit. Agora eu vou mostrar de pertinho elas. Só dá uma olhada, pessoal. Fui abrindo e jogando no chão aonde que tá, como é que ficou a minha bagunça. Minhas outras meninas. Daqui um dia eu quero ver se eu faço um tour por elas. Vou mostrar uma por uma. Nem todas eu sei o nome, né? Mas algumas eu já tô conseguindo identificar. Agora deixa eu mostrar pra vocês. De pertinho. As menininhas. E daí na hora de eu editar o vídeo eu quero deixar o nome de cada uma, tá? Conforme eu for desembalando eu já vou deixando o nome lá na escrito. E a coleção vai crescendo. Graças a Deus. E graças a vocês também, meus amigos. Comprei essas plantinhas com o meu pagamento do YouTube. Meu primeiro pagamento. E já consegui comprar minhas plantinhas. Então, por isso eu peço pra vocês, meus amigos. Se inscrever. Deixar o like. Compartilhar. Comentar o que vocês acham. Assim vai tá me ajudando o meu canal crescer. Nossa, essa saiu bem as fluína. Tem que ver qual que é essa. Tá feinha. Eu amo essas pequenininhas. Amo, amo, amo. Eu acho uma gracinha. E foi isso, pessoal. Essas foram as minhas plantinhas que eu comprei lá na Duda. Daí na descrição do vídeo eu vou deixar o contato dela. Quem tiver interesse. E tá comprando. Não repare minha bagunça. E é isso. Peço pra vocês. Novamente se inscrever. Deixar o like. Comentar o que vocês acharam. Da minhas meninas. E provavelmente eu vou fazer outro vídeo plantando elas. Daí, então. Já ative a notificação. Pra vocês não perder o vídeo, hein. Aqui já tem dois vasinhos. Eu vou ver qual delas eu vou plantar neles. E a restante eu vou plantar num potinho igual esse. Que eu comprei recentemente num shop. Vale muito a pena, pessoal. É bem fortinho esse potinho, ó. Então é isso. Até o próximo vídeo, pessoal. Deus abençoe vocês. Tchau. 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 Tchau.